Aprendiz que teve filho durante o contrato tem direito a salários referentes ao período de estabilidade previsto por lei para gestantes. A decisão é da segunda turma do TST. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, contratou uma jovem aprendiz para trabalhar na TAM Linhas Aéreas. O contrato tinha prazo determinado de dois anos. Um mês antes de encerrar o acordo, a aprendiz teve um filho. Ela recorreu à Justiça do Trabalho para ter direito à estabilidade provisória garantida por lei às grávidas. De acordo com o ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 10, a empregada gestante não pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. O Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região em São Paulo, no entanto, observou que o contrato de aprendizagem tinha prazo pré-estabelecido para terminar. Portanto, a aprendiz não teria direito à estabilidade provisória. A trabalhadora recorreu da decisão e o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Por unanimidade, os ministros da segunda turma votaram a favor do pedido da trabalhadora. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, frisou que a decisão do TRT foi contrária ao que diz a súmula 244 do TST. A súmula garante o direito à estabilidade provisória à gestante, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Com a decisão, a trabalhadora vai receber, além dos salários pelo período de estabilidade, o 13º salário, férias e o FGTS proporcionalmente ao período em que foi excluída do direito. Legenda Adriana Zanotto